Olá, tudo bem com vocês? Hoje vocês estão vendo só minhas mãozinhas, com as unhas mal feitas por causa da correria. Gente, tirei 10 dias de férias, andei passeando e não consegui postar vídeo por causa que eu estava bem longe, era interior, eu não tinha internet, estava bem difícil, tá? Mas para vocês que me acompanham, hoje eu fiz essa aulinha aqui para vocês, bem fácil, bem prático, tá? E depois eu vou fazer um trabalho com esse square, daí no próximo trabalho eu vou ensinar vocês a juntar os squares, tá? Então vai ficar bem legal, então aproveite e já prenda bem esse square e depois nós vamos fazer algum trabalho com ele, tá bom? Então essa é uma aulinha daquelas bem rápida que eu nem apareço e se eu não apareço, com certeza é porque o meu cabelo não está legal, legal, minha roupa não tá legal, minha cara não tá legal, eu tô com uma cara de cansada, então vocês não precisam ver isso, né? Então vamos aprender? Não esqueça gente, mesmo assim, sendo uma aula rápida, dá um joinha aí, ajuda aí no vídeo, compartilhe com seus amigos e se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada do que eu postar por aqui e vamos para a aula! Vamos fazer aqui um anel mágico, vou segurar o fio aqui e vou passar esse fio que vai para o novelo, ó, aqui por cima, ó, fica um X, pego a minha agulha, introduzo aqui, puxo o fio e pego esse fio que vai para o novelo e passo por dentro, tá? Agora eu pego esse fio mais curto e dou uma diminuída aqui aqui nessa laçada, vou ficar desta forma. Continuo pegando o fio que vai para o novelo e vou fazer aqui três correntinhas. Se você não quiser fazer esse anel mágico, faça oito correntinhas. Então aqui eu fiz as três correntinhas e aqui é o meu primeiro ponto alto. E agora eu vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a agulha, venho aqui dentro dessa laçadinha e faço um ponto alto. Vou dar mais uma diminuída nela aqui. Faço aqui mais cinco correntinhas e faço um ponto alto aqui dentro. Não pode errar e vim fazer aqui dentro, ó, é dentro da laçadinha. Faço cinco correntinhas, laço a minha agulha e venho aqui, ó, e faço outro ponto alto. E assim eu vou fazendo, aqui eu tenho essas três correntinhas iniciais, é meu primeiro ponto alto, depois as cinco é de separação, né? Então, eu fiz aqui as primeiras três correntinhas, que é um ponto alto, mais um, dois, três. Não, um, dois, três, quatro com esse. Agora eu vou fazer aqui cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou vir aqui, ó, uma, duas, três, aqui na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou puxar esse fio pra já fechar esse buraquinho aqui. Aí vai se ajeitar melhor os nossos pontos. O fio mais curto, tá? A gente puxa o fio mais curto, ó, ó, pra fechar aquele buraquinho. Então, aqui eu fiquei assim, ó, com quatro espacinhos, ó, um, dois, três, quatro. Vou deixar esse fio mais curto pra não me atrapalhar aqui, pra depois a gente arrematar ele, tá? Então, agora o que que eu vou fazer? Vou fazer aqui quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. E vou fazer duas laçadas na agulha e vou fazer um ponto alto duplo. Um, dois, três. Laço duas vezes a agulha, faço mais um ponto alto duplo. Um, dois, três. Tiro três vezes da agulha, ó, laço mais uma vez, ó, duas vezes a agulha, venho aqui e tiro, ó, uma, duas, três. Então, a gente tira três vezes da agulha. Então, eu vou fazendo até completar seis pontos altos. Contando com as três correntinhas, eu vou ficar com sete. Então, agora eu vou fazer aqui até completar os pontos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, nove correntinhas. Já fiz os pontos, tá? Os seis pontos altos duplo. E mais aqui as três correntinhas, ficando assim com sete. Então, agora aqui eu vou fazer nove correntinhas. Uma, duas, três. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Laço a minha agulha duas vezes, venho aqui no próximo espaço e faço aqui sete pontos altos duplo. Pontos altos duplo é laço a agulha duas vezes. Vemos aqui, buscamos o fio e na hora de tirar, nós vamos tirar três vezes, ó. Uma, duas, três. Laço duas vezes, ó. Busco o fio, tiro uma, duas, três. Tá? Então, vamos fazendo até completar sete pontos altos aqui. Tá? Fiz os sete pontos altos duplo e vou fazer aqui nove correntinhas. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Laço a agulha duas vezes e venho no próximo espaço. Tá? E aqui eu vou repetir os sete pontos altos duplos aqui dentro. Depois eu vou fazer as nove correntinhas, tá? E vou repetir os sete pontos altos aqui dentro. E depois as nove correntinhas e vou fechar aqui. Ponto baixíssimo. Então, eu vou ficar aqui com quatro grupinhos desses. Aqui, um, dois, aqui vai ter o terceiro e aqui o quarto. Então, eu vou fazendo e já volto com esse gráfico pronto. Tá? Então, aqui, ó, eu fiz os quatro grupinhos, como eu falei pra vocês. Ó, um, dois, três, quatro. Agora, eu vou, fiz as nove correntinhas e vou fechar aqui na quarta correntinha. Uma, duas, três, quatro. Porque aqui a gente começou com quatro, né? E vou fechar com ponto baixíssimo. Isso. Ó, fechei. Então, aqui, essa primeira parte tá pronta. Agora, eu vou subir aqui com três correntinhas. Quatro, três correntinhas. Uma, duas, três. Fiz as quatro, as três correntinhas. Laço a agulha. E venho aqui no próximo ponto. Laço a agulha duas vezes. E venho aqui no próximo ponto. E tiro o fio duas vezes e deixo na agulha. Então, eu vou ficar com duas argolinhas na agulha. Laço duas vezes. Venho no próximo ponto. Ó, tiro uma vez. Tiro duas. Não termino o ponto. Deixo ele na agulha. Tá? Ó, vem de novo no próximo. Ó, tiro uma vez. Duas vezes. Deixo na agulha. Agora, aqui, eu vou fechar. Vou tirar todos da agulha. Todas laçadinhas. E vou fazer quatro correntinhas. Três, quatro. Vem aqui nesse mesmo ponto. Nesse último que eu fiz aqui, ó. E vou fazer um ponto alto duplo. Só que sem tirar ele todo, ó. Uma, duas. Tá? Deixo aqui na espera. Laço a minha agulha. Venho aqui. Tiro uma, duas. Deixo aqui. Laço. Ó, deixo na agulha. Tá? Venho aqui no último. Ó, ficando assim. Agora, eu tiro todos da agulha. Ficou desta forma, tá? Aqui ficou com quatro pontos altos. Aqui, alto duplo, né? Aqui ficou com três, porque eu comecei com três correntinhas, que já é o primeiro ponto. Tá? Então, ficou aqui com quatro também. As três correntinhas, mais três pontos altos duplo. Agora, aqui, eu vou fazer nove correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Laço a minha agulha. E venho aqui no mesmo espaço e faço outro ponto alto duplo. Ó, ficando desta forma. Tá? Agora, eu vou fazer aqui quatro correntinhas. E vou fazer aqui... Laço duas vezes a agulha e venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto duplo, mas não tiro da agulha. Ó, deixo aqui, deixo na espera. Laço a agulha duas vezes, venho no próximo e faço ponto alto duplo. Deixo na espera. Vem aqui, faço novamente. Deixo na espera. Ó, um, dois, tá? Agora, eu tiro todos da agulha e faço quatro correntinhas. Vem aqui no mesmo ponto, esse último que eu fiz. Laço a agulha duas vezes, venho no mesmo ponto e faço um... Tiro duas vezes da agulha. Laço duas vezes, venho aqui no próximo... Deixo na agulha. Sempre laçando a agulha duas vezes. Ó, tiro todos da agulha, tá? Agora, eu vou fazer aqui quatro correntinhas. Laço a agulha duas vezes. Conta aqui, um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, eu faço um ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer aqui nove correntinhas. Nove. Laço a agulha duas vezes e venho nessa mesma correntinha aqui que eu fiz um ponto alto duplo e faço o outro. Agora, eu faço quatro correntinhas. E venho repetir aqui ponto alto duplo sem tirar a da agulha. Ó. Igual eu fiz esses aqui, ó. Tá? Então, eu vou repetir e já volto. Tá, já fiz aqui, ó. Tá? A mesma coisa. Agora, eu vou fazer aqui. Fiz as quatro correntinhas e vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É sempre uma repetição essa carreira, tá? E faço aqui o ponto alto duplo. Agora, aqui eu faço nove. Sete, oito, nove correntinhas. Laço a agulha duas vezes e venho aqui na mesma correntinha, na quinta, né? E faço um ponto alto duplo. Agora, faço quatro correntinhas e venho repetir aqui. É a mesma coisa que eu já fiz nos outros. Faço quatro pontos altos duplos sem tirar da agulha e depois eu tiro todos juntos. Ó. Tá? Agora, eu tiro todos e faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Tá? E vai ficando assim, ó. E vai ficando assim, tá? Então, eu vou terminar aqui. Esse aqui e já voltamos. Tá? Então, já fiz essa parte aqui. Terminei aqui, né? E vou fechar aqui, ó. Na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Um pontinho pra segurar. Tá? Então, aqui ficou o square. O square ficou desta forma. Eu vou cortar aqui os fios. Pra vocês verem melhor. Tá? Deixa eu puxar aqui pra trás. Só vou dar uma escondidinha só. E esse aqui do meio, eu também vou dar uma arrematadinha nele aqui. Pra não voltar. E vou cortar bem rente. No trabalho de vocês, que foram... Aqui é uma amostra, né? No trabalho, tem que arrematar os fios bem direitinho. Esconder bem. Fazer uma coisa bem caprichada. Então, esse é mais um square. Então, daqui vocês podem fazer blusas. Pode fazer diversos trabalhos. Depois eu vou ver se eu faço um trabalho com ele, tá? Então, pra vocês que já me acompanham, então, fiquem ligadinhas. Logo, logo sai um trabalho com eles. Com esse square. Tá bom? Bem bonitinho, né? E bem fácil de fazer. E rápido. Espero que vocês tenham gostado. Então, esta foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de compartilhar, se inscrever no canal. E dar aquele joinha pra fortalecer o canal. Um beijo grande. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau!